Música Sentido está preocupada com o risco de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo no país. O Presidente da República está de visita à Rússia e vai ter um encontro com o seu homólogo Vladimir Putin. Acompanhe o desenvolvimento destas e demais informações já a seguir. Boa noite, sejam bem-vindos. O Presidente da República, Umar Sissoko Mbalo, está em Rússia à visita de trabalho. O chefe de Estado guinense será recebido amanhã no Cremio pelo seu homólogo da Federação Russa, Vladimir Putin. O Presidente da República e Presidente em exercício da Conferência de Chefes de Estado e do Governo da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental chega ao Aeroporto Internacional Osvaldo Vieira para viajar para Moscou. Na capital da Rússia, o General Umar Sissoko Mbalo tem encontro marcado com o Presidente Vladimir Putin. O chefe de Estado guinense e Presidente em exercício da CDAO é mandatado pelos seus pares para oferecer a mediação da CDAO ao conflito entre a Rússia e a Ucrânia. No encontro que vai decorrer à porta fechada, o Presidente da República e Presidente em exercício da Conferência de Chefes de Estado e do Governo da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental vai procurar convencer Vladimir Putin a voltar à mesa das negociações para pôr fim à guerra na Ucrânia. E vai fazer o mesmo em Kiev com o chefe de Estado ucraniano, Volgmir Zelensky. O Ministro da Economia e Integração Regional presidiu hoje a abertura de uma feira de produtos locais e exposição fotográfica que decorre durante sete dias no Centro Cultural Francês. Os eventos são parte das ações em curso para assinalar o 77º aniversário das Nações Unidas. A Organização das Nações Unidas foi criada há 77 anos, 48 dos quais marcou presença na Guiné-Bissau. Uma semana intitulada de Desafios Globais, Ações Locais e Histórias de Resiliência marca o aniversário da ONU no país. Agradecer todo o apoio que temos vindo a receber do Sistema das Nações Unidas. E neste momento estamos a trabalhar com o Sistema das Nações Unidas, nomeadamente o PNUD, para acelerar a implementação dos indicadores sustentáveis, de desenvolvimento sustentável a nível da Guiné-Bissau. Portanto, é um grande desafio, mas estamos a abraçar esse desafio, estamos a trabalhar. É possível efetivamente melhorar os indicadores, quer econômicos como sociais, deste país para melhorar o nível de vida das populações. Uma feira de produtos locais e exposição fotográfica sobre os 48 anos de cooperação entre a Organização Multilateral e a Guiné-Bissau, enfatizou as ações das agências do Sistema das Nações Unidas no país. Essas imagens representam uma pequena amostra que ilustra a grande parceria entre a ONU e os seus parceiros e, ao mesmo tempo, ilustram a história da resiliência do povo guineense em várias situações e o impacto da ONU nas suas vidas. Simultaneamente, terão acesso à apresentação de vários produtos locais que devemos consumir regularmente para uma alimentação saudável e equilibrada. A ONU quer, com esta celebração, destacar o impacto das suas ações no dia a dia dos guineenses e o último quadro de cooperação aqui em canal tem-se revelado histórico. Permitam-me mencionar o quadro de cooperação assinado ano passado como sendo um marco histórico para as Nações Unidas onde comprometemos a apoiar o governo da Guiné-Bissau nos próximos cinco anos no seu plano de desenvolvimento nacional focando na governação, no desenvolvimento econômico e no desenvolvimento do capital humano. Na estabilidade, em pleno respeito pelos direitos humanos. A Semana da ONU 2022 celebrou o Dia Mundial da Alimentação, o Dia Internacional de Erradicação de Pobreza a Feira de Saúde, programas radiofónicos e torneios desportivos, entre outras atividades. O coordenador da Casa dos Direitos afirmou esta segunda-feira que a Guiné-Bissau está longe de alcançar a democracia desejada. Guilherme Gomes Lopes fez esta afirmação durante uma entrevista à TGB no âmbito da celebração do Dia da Democracia. O coordenador da Casa dos Direitos em Bissau afirma que na democracia o povo é quem ordena. Mas na Guiné-Bissau não é o caso. Os representantes do povo que estão no Parlamento tomam decisões sem, no entanto, consultar os cidadãos. As grandes decisões tomadas aqui na Guiné-Bissau, quando nós falamos, por exemplo, do Orçamento Geral do Estado, do programa do Estado, do programa do Governo, das políticas públicas, essas decisões às vezes são tomadas sem consultar o cidadão. A democracia prossepõe que o cidadão tenha capacidade de participar em grandes decisões do país. E isso não tem acontecido. A autarquia ainda não foi realizada na Guiné-Bissau. É um elemento fundamental para a efetivação plena da democracia. Guilherme Gomes Lopes defende que caso as irregularidades continuam a ser resistadas, sobretudo pelos decisores políticos, a Guiné-Bissau estará longe de alcançar a democracia almejada. É preciso que o próprio poder político assume a Guiné-Bissau como um Estado de direito democrático. Quer dizer, o poder político que dirige, que tutela as instituições do Estado, os órgãos de soberania, devem ser os primeiros a respeitarem os princípios fundamentais do Estado de direito democrático. A própria Constituição da República, que caracterizou a Guiné-Bissau enquanto Estado de direito democrático, tem várias locunas. E essas locunas têm permitido bastante a interferência do poder político, ou o poder político que tem usado essas locunas para pôr em causa os princípios e valores democráticos. O também ativista dos direitos humanos alerta aos guinienços sobre a necessidade de escolherem, nas próximas eleições, os representantes capazes de dar respostas às necessidades do povo, não dos partidos políticos. A participação do cidadão no processo eleitoral deve ser uma participação muito responsável, uma participação que terá como pressuposto fundamental o bem da Guiné-Bissau, não uma participação que terá como pressuposto a questão étnica, como tem incentivado ultimamente, nas últimas eleições isso aconteceu, que terá como pressuposto a questão religiosa. O cidadão deve, de facto, abster desse tipo de participação. Tem que assumir, participar no processo eleitoral de uma forma responsável, pensando no bem da Guiné-Bissau, pensando na pessoa que vai escolher, vendo a característica dessa pessoa, vendo a condição dessa pessoa, é um poder, de facto, governar a Guiné-Bissau, cumprindo os desejos, os anseios da criação do Estado da Guiné-Bissau, que começou com a luta de libertação nacional e até neste momento. Recordo que o 23 de abril do ano 2023 é a data proposta por maior parte dos partidos políticos para a realização das eleições legislativas na Guiné-Bissau. A última palavra será do Presidente da República. A Confederação Nacional de Organização de Imprensa capacita em Bissau 30 jornalistas em matéria da comunicação eleitoral. A iniciativa em causa conta com o apoio da Embaixada dos Estados Unidos na Guiné-Bissau. A Confederação Nacional de Organização de Imprensa, CONOI, em parceria com a Embaixada dos Estados Unidos, capacita três dezenas de jornalistas e diferentes órgãos do país na matéria eleitoral. A iniciativa em causa visa reforçar o conhecimento técnico e a ética profissional. Tendo em conta a marcação das eleições legislativas no país, e tendo em conta a necessidade de reciclar e capacitar os jornalistas, que é um elemento fundamental, ou seja, interventivo no processo eleitoral. Achamos que é pertinente organizar esse seminário para adotar os jornalistas de mais ferramentas que lhe possam permitir atuar de forma independente, livre e com isenção. Para Laura Antelobulu, oficial para assuntos culturais da Embaixada dos Estados Unidos na Guiné-Bissau, a iniciativa insere-se no quadro de programa intitulado Speaker Program. Este encontro insere-se numa iniciativa de Embaixada que nós chamamos de Speaker Program. O Speaker Program é um programa onde nós trazemos preletores para reforçar a capacidade de nossos parceiros em diferentes áreas, como estão a ver agora. Este não é o único programa que temos. Neste momento, para vos dizer também que temos em curso um programa de curso de inglês para jornalistas, também que está a acontecer no Centro American Corner. O encontro, cuja duração é de cinco dias, tem como objetivo principal adotar os participantes de ferramentas que irão facilitá-los na comunicação e sensibilização sobre o processo durante a campanha eleitoral. Sr. Tecó, jovem inventor radicado há 22 anos no estrangeiro, volta ao país ainda com o mesmo talento de sempre. Em Portugal, Inglaterra, participou em várias exposições e em Angola foi galerado com o Prêmio de Arte. 22 anos depois, Sr. Tecó volta ao país e com o mesmo sonho e talento que o fez deixar a sua pátria em 2000 para participar no Expo na Alemanha. Deixei o país no ano 2000, com destino à Alemanha, à Nova, para representar Guiné-Bissau na Expo. Ele levou quais os materiais que ele levou para apresentar? Ele levou o famoso canter, navios e outros modelos de viaturas, sim. De Alemanha para Portugal, onde participou em várias exposições, como também na Inglaterra, onde fixou residência. Deve grande impacto porque eu tive alguns contatos importantes, mas depois acabei por mudar a ideia de viajar para Portugal. Decidi estudar em Portugal e vivi lá durante 15 anos. Depois mudei para a Inglaterra. Mas em Portugal a minha obra teve grande, as minhas obras fizeram grandes sucessos em Portugal porque entidades museológicas adquiriram as minhas peças, também câmaras municipais, vou às escolas a dinamizar ateliês com crianças e jovens. Duas das suas peças ainda estão expostas numa das cidades da Inglaterra. Fiz uma exposição em Manchester, já levou cinco anos. Neste momento tenho uma exposição aberta, uma exposição coletiva, até no próximo dia 26, ou seja, 26 do próximo mês. O robô que ainda não colocou na exposição permite avaliar as respostas das perguntas com luzes verdes se estiverem certas e com vermelho se estiverem eradas. O nome de Sr. Ticó ficou conhecido em vários jornais e foi solicitado em várias ocasiões para ensinar crianças a compor brinquedos nos ateliers das escolas. Sr. Ticó, um dos primeiros inventários na camada juvenil a fabricar brinquedos através de objetos adquiridos no lixo. Em Portugal muitos convites apareceram para entrevistas em vários jornais. Dei entrevistas, fui galardoado na categoria de arte em Angola, ganhei grande prémio de arte no Centro Cultural de Belém, em Portugal, entre outros sucessos. E nas escolas fui convidado para partilhar o talento com os mais novos. Dinamizo ateliers de reciclagem nas escolas, museus, ateles, etc. E esses programas fazem através de um contrato, a longo prazo ou então a curto prazo? Faço mais curto prazo porque não é só uma escola, por exemplo, em Portugal, de norte e sul do país, dinamizo ateliers de reciclagem, de construção de brinquedos. Esta viatura em miniatura, tudo bem afinada, foi feita sem intervenção da máquina. O senhor está disposto em contribuir para o país com o seu engenho e ajudar as crianças a descobrirem as suas habilidades. Foi suspensa até, segundo a ordem, a demolição do mercado improvisado do bairro de ajuda construído na sequência da resposta à Covid-19. A demolição do mercado improvisado do bairro de ajuda, construído na sequência da resposta à prevenção contra a propagação do Covid-19, começou e foi suspensa no mesmo dia 20 do presente mês, para depois que a entidade responsável pelos mercados, neste caso a Câmara, encontrar outro espaço em que as pessoas vão se instalar. De acordo com as vendedoras, não há como voltar ao antigo lugar, porque o mesmo já foi cedido às outras pessoas. Os membros da Associação dos Moradores de Bairro de Ajuda consideram de tardia a decisão da Câmara e salientam que o espaço era só para ser usado no combate à Covid-19, não como está a ser utilizado atualmente. Tanto as vendedoras quanto os membros da Associação têm consciência da importância do espaço verde. Por isso, esperam a intervenção da Câmara Municipal de Missão no que diz respeito à procura de um outro espaço. A Célula Nacional de Tratamento de Informações Financeiras está preocupada com o risco de branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo no país, sobretudo nas zonas insulares. A preocupação da organização foi transmitida à TGB pelo inspetor da Cientif durante o seminário realizado nas Ilhas de Bobado. O seminário da Célula de Tratamento de Informações Financeiras inserce no quadro do cumprimento da recomendação do Grupo de Ações Financeiras Internacional, Gavi e a Orientação do Grupo Intergovernamental contra Brancamento de Capitais de ABA, que insta os países membros a realizarem a avaliação de riscos de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo. Antes da segunda ronda das avaliações mútuas dos Estados-membros da estrutura, Cientif quis assim cumprir as disposições em causa por meio deste seminário realizado no setor de Bubaque com os representantes das autoridades regionais. A abertura dos trabalhos foi presidida pela administradora do setor de Bubaque, que alertou os participantes a transmitirem aos membros da comunidade o perigo do fenômeno de brancamento de capitais. O Espetório do Aneiro, a representação do presidente da Cientif, mostrou-se preocupado com a fragilidade e insegurança nas zonas marítimas e pediu o envolvimento das autoridades nacionais. Só para dar um exemplo. Estamos aqui nas ilhas. Como é que essas ilhas são controladas? Quem entra, quem sai? Que navios passam por aqui? Quem são as pessoas que vêm aqui, que pretendem aqui investir? Bom, são questões que se colocam. E, portanto, quando o Estado tem dificuldades para controlar tudo isto, aliás, nós acabamos de ouvir algumas pessoas com quem falamos, têm dificuldades de controlar. Quer dizer, o Estado não consegue chegar àquelas ilhas mais longínquas e têm dificuldade de controlar por falta de meios. O encontro juntou a Organização Juvenil por a tradicional Polícia Marítima e Guarda Nacional que, em conjunto, discutirem os perigos do terrorismo e brancamento de capitais. Esta formação que nós viemos dar aqui é justamente decorre de um plano de ação que resulta do relatório do Banco Mundial e dos seus parceiros para sensibilização e levar as pessoas a compreender tanto esta questão de risco de brancamento de capitais e financiamento do terrorismo com muito destaque no setor marítimo. A ocasião serviu para Felipe Kessange anunciar que, em breve, o país vai se associar ao Grupo E-Monde, uma organização que intervém na luta contra o fragilho. De recordar que a Guiné-Bissau realizou a sua primeira avaliação de risco de brancamento de capitais e financiamento de terrorismo em 2018 e 2020, com apoio do Banco Mundial. A fragilidade e falta de condições de controle das fronteiras marítimas do país podem, no futuro, ter consequências negativas sobre os habitantes da zona insular do país. A preocupação é do responsável da CENTIF. A fragilidade e falta de condições de controle das fronteiras marítimas do país podem, no futuro, ter consequências negativas sobre os habitantes da zona insular do país. Um contexto que justifica os sinais de sensibilização sobre os riscos de brancamento de capitais e financiamento de terrorismo realizado este fim de semana pela Célula Nacional de Tratamento de Informações Financeiras no Setor de Bubaic. No encontro participaram os elementos afetos à Brigada de Ação Fiscal, braço aduaneira da Guarda Nacional, poder tradicional, líderes religiosos e o representante do Parlamento Infantil. Os intervinentes analisaram em conjunto as causas e potenciais implicações do terrorismo e brancamento de capitais no país e na região africana. O seminário ficou marcado com apresentação sobre os riscos e perigos que a região pode causar à população e o país. Os participantes prometeram desiminar os conhecimentos adquiridos junto às respectivas comunidades por forma de serem mais vigilantes e a colaboração com as autoridades na denúncia de casos suspeitos. Para o cumprimento da agência da disposição, a CENTI promoveu durante o último final de semana um seminário no Setor de Bubaic com as autoridades regionais. Seis profissionais da Televisão e da Rádio Nacional da Guiné-Bissau terminaram a formação nas áreas de Jornalismo, Operação de Câmera e de Edição de Vídeo na Academia da RTC. Esta formação enquadra-se num acordo de cooperação entre as organizações de comunicação social dos dois países. A Academia RTC vai assim cumprindo o seu papel no tocante à formação. Desde o ano passado, a Rádio e a Televisão Cabo Verdeana assinou com a sua congênere de Guiné-Bissau um acordo de cooperação para troca de conteúdos entre os órgãos da comunicação social de ambos os países, bem como apoio à formação. Tudo coroa bem, o pessoal, pelo menos pelas nossas conversas. Cada elemento da equipa mostrou que, de facto, aprendeu algo de novo, não só no que diz respeito às técnicas de trabalho, também como nova dinâmica, as novas tecnologias. Portanto, isso com certeza vai enriquecer, ou seja, vai fortificar mais, vai aumentar a nossa capacidade de podermos também contribuir para o desenvolvimento dos nossos respectivos órgãos da comunicação social. É assim que, cumprindo mais uma vez o seu papel, a Academia RTC recebeu durante dez dias seis profissionais da Rádio e da Televisão da Guiné-Bissau para formação. Nos dias que ocorrem, a formação e as tecnologias informacionais ocupam o centro das operações em qualquer área da vida social e económica e, na área da comunicação, a evolução tecnológica é gigantística e a formação é uma necessidade temporal orientada. Particularmente, vejo com muita atenção e alegria esta ação de cooperação institucional num plano mais operacional quando liga a Rádio Utilusão Campo Verdeana com a Rádio Utilusão da Guiné-Bissau, dois países em mãos, numa parceria que agrega valores e a nossa ambição de expandir o audiovisual e a comunicação social em Cabo Verde e na Guiné-Bissau. Em qualquer país democrático, a aposta no fortalecimento da comunicação social é uma aposta na democracia. O secretário de Estado para a área da comunicação social considerou ser esta ação de formação uma partilha da Rádio e Televisão Cabo Verdeana e demonstrou disponibilidade e abertura em poder apoiar a Rádio e Televisão da Guiné-Bissau em outras áreas. Costumamos dizer que temos muito a aprender com outros países mas também temos já experiência acumulada que nos permite também partilhar com os nossos amigos, com os nossos parceiros também essa experiência acumulada na área da televisão e da Rádio. Eu sei que a formação foi na área do jornalismo de televisão e de rádio e edição de vídeos porque nós temos dito que não há jornalismo de qualidade sem formação. O setor da comunicação social também deve estar como um dos itens importantes a nível da cooperação a nível da comunidade dos países da língua portuguesa. Eu acho que essas formações devem continuar quer com a vinda de profissionais da Guiné-Bissau a Cabo Verde, quer com a deslocação de profissionais da comunicação social de Cabo Verdeanos que poderão se deslocar a Guiné-Bissau e partilhar toda a nossa experiência quer do ponto de vista do exercício do jornalismo, quer do ponto de vista de setores como a multimédia, que é hoje muito importante. A Academia RTC proporcionou mais uma ação de formação desta feita nas áreas de jornalismo de rádio e de televisão, operação de câmara e edição de vídeo. Partimos para onde os jovens sem acesso à escola integram o projeto Aprender nos Semáforos. A iniciativa é da Caterina Cif, professora da matemática, cujo objetivo é de ajudar na formação de pessoas, sobretudo os desta camada. Aprender nas ruas, nas estradas, nas avenidas, aprender nos semáforos. Muitos jovens de Maputo ganham a vida ao limpar vidros dos carros e agora têm sinal verde para aprender nos semáforos com encontros marcados nas aulas da professora Catarina. Catarina Cif, professora de matemática de 25 anos, decidiu ajudar o outro e formar pessoas. Ao apostar no projeto, no semáforo também se aprende que resgata jovens das ruas de Maputo para a escola. Imunes à agitação em redor, os alunos ocupam cadeiras de plástico alinhadas num canto do passeio. Os alunos estão a aderir, eles estão a aceitar. Como podem ver nas suas entrevistas, eles sempre pedem ajuda para voltarem à escola. Porque nós cá não estamos na escola assim como tal, não tem nada sistematizado. Eles não vão passar de uma classe para a outra. Simplesmente é um estímulo para gostar dos estudos, simplesmente é um estímulo para querer voltar à escola. O objetivo é garantir acesso a conteúdos básicos de português e matemática e depois orientá-los para uma instituição de ensino formal. A senhora professora também teve coragem de vir falar conosco, isso é bem melhor para mim. Eu não quero muito, isso mesmo, saber só escrever, só querer escrever. Porque é muita coisa, agora é muito difícil. Se você apanhar alguém que quer te ajudar, esse alguém tem que ver bem, que é esse, epa, tem amor. No semáforo também se apreende um projeto com amor, com a ajuda de parceiros e padrinhos, pessoas de boa vontade que estejam disponíveis para ajudar os alunos a escreverem um futuro diferente. Um estudo apresentado esta segunda-feira aponta que nos Estados Unidos a taxa de reciclagem de plástico está a diminuir, isto numa altura em que a produção do material aumenta cada vez mais. Um relatório publicado nesta segunda-feira pelo Greenpeace afirma que as taxas de reciclagem de plástico nos Estados Unidos estão em queda enquanto a produção do material aumenta. O grupo de ativistas classificou como mito as alegações da indústria sobre a criação de uma economia circular e eficiente para o produto. De acordo com o texto, as residências americanas geraram 51 milhões de toneladas de resíduos plásticos em 2021, dos quais apenas 2,4 milhões de toneladas foram recicladas. A tendência é de queda, em particular desde que a China parou de aceitar os resíduos plásticos do Ocidente em 2018 e, ao mesmo tempo, de reciclar parte deles. Além disso, os preços da produção de plástico estão em baixa devido a uma indústria em rápido desenvolvimento. De acordo com o Greenpeace, a maioria dos 375 centros de recuperação de materiais dos Estados Unidos aceita apenas dois tipos de plásticos. O primeiro é o polietileno tereftalato, o famoso PET, muito utilizado para garrafas de água e refrigerante, e o segundo é o polietileno de alta densidade, PEAD, usado, por exemplo, para produtos de limpeza. O relatório afirma que os dois tipos registraram taxas de renovação de 20% e 10%, respectivamente, índices menores que o da pesquisa anterior nos Estados Unidos, em 2020. De acordo com o documento da ONG, a reciclagem de plásticos não funciona por algumas razões. Uma delas é a quantidade de resíduos plásticos, que torna extremamente difícil o recolhimento dos materiais. Além disso, o próprio processo de reciclagem do plástico é prejudicial ao meio ambiente, porque expõe os trabalhadores a produtos químicos tóxicos e gera microplásticos. Outra razão que impede uma maior reciclagem é o preço. O Greenpeace destaca que os novos plásticos competem diretamente com os reciclados e são muito mais baratos de produzir, além de serem de melhor qualidade. Xi Jinping foi reeleito no domingo o secretário-geral do Partido Comunista Chinês pela terceira vez consecutiva. O presidente Xi Jinping prometeu trabalhar em prol da China e do Partido Comunista. O presidente Xi Jinping foi eleito neste domingo para um terceiro mandato no secretariado-geral do Partido Comunista da China, o que consolida a posição como o líder mais influente do país desde Mao Zedong. Xi prometeu trabalhar com diligência no cumprimento dos deveres e provar o valor da grande confiança no partido e no povo. Ele também foi designado mais uma vez como comandante da Comissão Central Militar da China. Com as nomeações, o líder tem praticamente assegurada a designação como presidente da China para um terceiro mandato, o que será anunciado formalmente durante as sessões legislativas anuais em março. A eleição de Xi como secretário-geral encerrou o Congresso do Partido Comunista, celebrado em Pequim ao longo da última semana, que também aprovou uma profunda reformulação da cúpula de poder com a renúncia de vários rivais do presidente. O Congresso também definiu um novo comitê central de quase 200 membros que escolheram os integrantes do Comitê Permanente, principal organismo do poder político chinês e do qual Xi também faz parte. Desde que chegou ao poder há 10 anos, Xi Jinping acumula poder como nenhum outro governante na história moderna da China, além de Mao. Em 2018, ele conseguiu eliminar o limite de dois mandatos presidenciais, o que abriu caminho para governar o país por tempo indeterminado. Xi também liderou a ascensão da China como a segunda maior economia do planeta, estimulou uma grande expansão militar e uma postura internacional agressiva que gerou forte oposição dos Estados Unidos. O Telejornal desta segunda-feira fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. Estaremos aqui amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.